Jonas era um bilionário, mas havia trabalhado duro para ganhar cada centavo. Sendo generoso, ficou feliz em compartilhar tudo com sua nova esposa, Renata. Mas quando notou algumas mudanças em seu comportamento, ele decidiu testá-la. Apareceu em casa vestido de morador de rua, bateu na porta e fez uma pergunta. E a resposta dela o chocou completamente. Jonas duvidava que tivesse cometido um erro ao se casar com ela. Ele estacionou o carro a um quarteirão de distância da casa, para que não fosse visto. Fez questão de colocar o capuz do paletó sobre a cabeça e evitar o contato visual, para que ela não o reconhecesse. Só assim ele seria capaz de ver suas verdadeiras intenções. Ele bateu na porta de sua própria casa e esperou que abrisse. Quando Renata abriu, Jonas fez a pergunta que havia preparado. E não podia acreditar no que estava ouvindo. A esposa dele realmente acabou de dizer isso? A resposta não foi a única coisa que o chocou. Quando olhou pela janela da cozinha, viu um rosto familiar. Um rosto que ele não esperava ver. Estava claro que Renata guardava segredos. O que Jonas disse a Renata vestido como um senteto? O que ela respondeu? E quem ele viu pela janela da cozinha? Seja bem-vindo a mais uma Top História. Jonas deu um beijo de despedida na esposa e saiu de sua enorme e luxuosa vila, para o trabalho. Entrou no seu caríssimo carro, pois ele era absurdamente rico, e foi para o escritório. Jonas era dono de algumas empresas e realmente trabalhou para chegar ao topo. Cerca de um ano atrás, havia se casado com Renata e, logo depois, ela largou o emprego. Ele não se importava com isso, ganhava o suficiente para os dois deixarem seus empregos e ainda viverem uma vida luxuosa, mas simplesmente gostava de seu trabalho. Renata veio de uma família pobre e sempre trabalhou em empregos que nem gostava, mas precisava do dinheiro. Agora, casada com Jonas, finalmente podia relaxar um pouco. Antes de casar, conversaram sobre isso e fizeram um acordo. Jonas continuaria a trabalhar e Renata deixaria o emprego, mas ela fez questão de cuidar de tudo dentro e ao redor da casa. Manteria tudo limpo, faria as compras, prepararia o jantar e assim por diante. E esse acordo parecia funcionar perfeitamente para ambos. Todos os dias, Jonas ia trabalhar de manhã cedo enquanto Renata ainda dormia e, quando voltava para casa à noite, a casa cheirava um jantar delicioso. Os dois jantavam, tomavam uma taça de vinho, conversavam sobre o dia e depois lavavam a louça juntos. Porém, depois de um tempo, Jonas começou a notar algumas coisas que o surpreenderam. Renata estava agindo de forma estranha e ele não sabia o que pensar sobre isso, mas não queria confrontá-la imediatamente, não queria ferir seus sentimentos caso estivesse errado sobre tudo isso. Então, precisava bolar um plano. Pensou por um tempo e então decidiu a melhor maneira de fazer isso. Ele ia se fantasiar de morador de rua, para que Renata não o reconhecesse, e bater na porta de sua própria casa. Esperava que assim encontrasse uma resposta para suas perguntas. Ele pegou uma calça jeans velha e a rasgou, colocou em uma bolsa, junto com uma jaqueta escura e um moletom, e guardou tudo no carro, para que pudesse levá-la no dia seguinte. Claro, que não contaria Renata sobre nada disso e fingiria que estava apenas indo trabalhar. Na manhã seguinte, saiu para o trabalho vestido de terno e gravata, como sempre. Na volta para casa, estacionou o carro a um quarteirão de distância, e caminhou até a porta. Se certificou de que o capuz de sua jaqueta estava sobre sua cabeça, para que Renata não pudesse ver seu rosto. Ele bateu na porta algumas vezes e ficou para trás, mantendo distância. Cerca de meio minuto depois, ouviu alguém destrancando a porta por dentro. Lá estava Renata, e pelo olhar em seu rosto era óbvio que ela não o reconhecia. Sim, ela perguntou. Jonas sabia que seria isso, o momento em que descobriria a verdade. Ele já havia pensado no que queria dizer, então respirou fundo e abriu a boca. Desculpe incomodá-la, madame. Estou precisando de comida e abrigo para passar a noite, ele disse, baixinho e sem erguer os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos, e então Renata olhou para ele com um olhar confuso no rosto. Desculpe incomodá-la. Quando ela finalmente respondeu, Jonas não sabia o que estava ouvindo. Ele nunca esperou que ela reagisse assim. Talvez estivesse errado sobre ela afinal. Ele decidiu não revelar seu disfarce e sair imediatamente, mas então algo chamou sua atenção. Ele viu algum movimento através de uma das janelas da cozinha, e percebeu que mais alguém devia estar dentro da casa com Renata. Seu primeiro instinto foi correr de volta para a porta da frente, entrar em casa e salvar sua esposa desse intruso, mas então viu que não era apenas um estranho. Ele reconheceu o rosto dessa pessoa, embora não a visse há muito tempo. O que estava acontecendo aqui? Jonas decidiu ficar mais um pouco, só para verificar essa situação em sua cozinha. Ele queria saber o que estava acontecendo. Um minuto depois, Renata entrou na cozinha e, ao ver como ela interagia com o convidado, tudo ficou claro para ele. Jonas percebeu que sua esposa estava escondendo um grande segredo dele. Ela provavelmente estava mentindo há muito tempo. Pensou no que fazer a seguir. Poderia confrontá-la agora, sobre seu convidado, bem como sua reação ao seu personagem sem teto, mas também, poderia levar algum tempo para pensar sobre o que dizer exatamente, e ter uma conversa com ela mais tarde naquela noite. Decidiu ir para essa segunda opção. Voltou para o trabalho e tentou se concentrar, mas descobriu que não podia simplesmente esquecer o que tinha ouvido e visto naquele dia. O dia inteiro, se perguntou como não poderia ter visto os sinais antes. Seus colegas até perceberam que ele estava incomodado, e isso era muito diferente dele. Ele se sentou atrás de sua mesa, pensando em tudo que havia acontecido. Tudo durou apenas alguns minutos, mas nesses minutos descobriu duas coisas importantes sobre sua esposa. Ele realmente estava tão errado sobre ela? A primeira coisa que descobriu, tinha a ver com aquele convidado que tinha visto na cozinha. Ele juntou as peças do quebra-cabeça, e agora tudo fazia sentido. Essa pessoa definitivamente vinha a casa deles com mais frequência, se não diariamente. E, é claro, apenas quando Jonas estava no trabalho, para que ele não os visse. E a segunda coisa que descobriu sobre sua esposa, era algo que também nunca havia previsto. Tinha a ver com a resposta dela à pergunta do Jonas sem teto. Ele realmente a havia julgado tão mal? Jonas se perguntou com quem era casado. Decidiu sair do trabalho mais cedo e dirigir um pouco pela cidade, para que pudesse clarear a cabeça e descobrir o que faria a seguir. Ela provavelmente não tinha ideia de que ele sabia seu segredo agora, então precisava jogar suas cartas direito. Algumas horas depois, Jonas finalmente soube o que iria fazer. Ele iria confrontar Renata durante o jantar naquela noite. Ele não sabia exatamente o que ia dizer a ela, mas imaginou o que pensaria nas palavras certas no momento. Ele ainda não conseguia acreditar nas palavras que ela disse, quando pediu abrigo e comida. Não sabia o que esperava, mas certamente não era algo assim. Se alguém tivesse contado a ele sobre sua esposa, não teria acreditado. Agora, ele mesmo havia testemunhado. Isso era exatamente o que ele precisava fazer por enquanto. Quando chegou em casa, ficou sentado no carro por um minuto antes de entrar. Realmente precisava fazer o seu melhor para que parecesse como qualquer outro dia, perfeitamente normal, nada de estranho acontecendo. Ao abrir a porta, disse, querida, estou em casa, e preparou sua cara de pôquer. Ela caminhou até o corredor para cumprimentá-lo e assim que ele colocou os olhos nela, sabia que seu plano seria muito mais difícil de realizar do que esperava. Mas não podia mais olhar para ela da mesma maneira. Não depois dela ter mostrado suas verdadeiras cores mais cedo, naquele dia. Ele evitou olhá-la diretamente nos olhos, porque estava com medo de que ela desconfiasse. Durante o jantar, Renata fingiu que nada fora do normal havia acontecido naquele dia. Ela nem mencionou um senteto batendo na porta e também fez parecer que estava sozinha em casa o dia todo. Ele até perguntou a ela se havia acontecido alguma coisa especial no dia, e ela apenas balançou a cabeça, dizendo que não e querendo saber o que o fazia pensar isso. Jonas decidiu não desistir ainda, se ela admitisse, tornaria tudo muito mais fácil para ele. Então, disse a ela que havia esbarrado em um de seus vizinhos na rua, Nick, e disse que tinha visto um homem de aparência perigosa na porta deles naquele dia. Ele perguntou se você estava bem, porque sabia que eu estava no trabalho e achou que você estava sozinha em casa. Claro, isso não era verdade, mas ele só queria ver a reação dela. Renata respondeu quase imediatamente, ah, sim, isso mesmo. Eu já tinha esquecido disso. É verdade, havia alguém na porta, mas era apenas um homem pedindo informações. Eu o ajudei e ele saiu imediatamente. Ela sorriu, e realmente parecia que estava falando a verdade. Mas, Jonas sabia melhor. Para qualquer outra pessoa, poderia ter sido imperceptível, mas Jonas tinha visto sua expressão mudar por apenas uma fração de segundo. Ela parecia preocupada, até surpresa. Ela saiu imediatamente e colocou um sorriso de volta em seu rosto em um instante. Ele havia planejado confrontá-la sobretudo durante o jantar, mas sabia que ela negaria tudo. Isso estava claro agora. Se queria confrontá-la, precisava de provas, e isso significava que teria que esperar, precisava ser paciente. Ainda não conseguia acreditar nas palavras que Renata disse, quando ele pediu abrigo e comida. Não sabia o que esperava, mas certamente não era algo assim. Ele parou de perguntar a Renata sobre os acontecimentos do início daquele dia, não querendo levantar suspeitas. Decidiu tomar seu tempo e pensar em um plano, ver qual era a melhor maneira de abordar toda essa situação. Porque à medida que a noite avançava e o casal recém-casado desfrutava do jantar juntos, uma coisa ficou clara para Jonas. Especialmente a maneira como ela tratou o Jonas sem teto, disse a ele mais do que jamais poderia imaginar. Ele esperava que Renata tentasse ajudar uma pessoa necessitada, se ela aparecesse em sua porta, então foi por isso que ele elaborou todo o plano. Quando ela abriu a porta, nem tentou esconder o desgosto em seu rosto. E quando ele pediu ajuda, Renata explodiu. Esperava que ela fosse gentil e prestativa, talvez lhe desse algum dinheiro ou uma garrafa de água, mas, em vez disso, ela fez exatamente o contrário. Ela disse que, ele não poderia ficar na porta, trazendo sujeira para a vida deles. E mandou que ele saísse imediatamente, e incomodasse outra pessoa. Ele ficou absolutamente chocado ao ouvir essas palavras ofensivas saindo da boca dela. E isso não era tudo. Renata também estava mentindo para Jonas. Ela insistiu que estava sozinha em casa naquele dia, mas isso era apenas mais uma grande mentira. Jonas tinha visto com seus próprios olhos que havia mais alguém na casa com ela. E não foi qualquer um. A presença desse convidado mostrava que Renata estava mentindo para Jonas não apenas naquele dia, mas nos últimos meses. No dia seguinte, ele saiu para trabalhar, como de costume. Mas, no meio do dia, voltou para casa para ver se Renata estava recebendo esse convidado novamente. Ele estacionou o carro a um quarteirão de distância, como no dia anterior, e rapidamente se esgueirou até a casa. Ele se escondeu atrás do canto e respirou fundo algumas vezes antes de reunir coragem para olhar pela janela. Não queria ser pego, mas também estava um pouco nervoso com o que veria. Sabia que precisava de respostas, e como Renata não as daria, ele mesmo precisava encontrá-las. Rapidamente olhou pela janela da cozinha novamente, com certeza, lá estavam eles. A outra pessoa que estava lá era Sarah, a antiga faxineira de Jonas. Antes de conhecer Renata, Sarah vinha a casa algumas vezes por semana para ajudar nas várias tarefas da casa, claro, em troca de uma generosa remuneração. Mas ele não havia muito tempo. Quando Renata se mudou e largou o emprego, eles não precisaram mais de Sarah. Sua esposa assumiu a maior parte das tarefas domésticas e manteve tudo limpo e arrumado. Era o que Jonas pensava. Aparentemente, Renata manteve contato com a mulher. E todo esse tempo, Renata estava mentindo para ele. Ela fingiu que estava fazendo trabalho, mas aparentemente foi outra pessoa que fez tudo. E claro, ela pagou a Sarah com o dinheiro de Jonas. Ele não se importava que pegasse seu dinheiro, mas não gostava do fato de Renata estar escondendo dele. Ele não teve nenhum problema em patrocinar seu estilo de vida luxuoso, mas ela nem mesmo se comprometeu com sua parte do acordo. Jonas não queria esperar mais, caminhou até a porta da frente, pegou sua chave e abriu. Ao entrar dessa vez, não falou nada. Ele foi até a cozinha e disse, bom dia, senhoras. Como vai hoje? Renata empalideceu, mas Sarah sorriu calorosamente e respondeu, perfeito, senhor Jonas. Como vai você? É bom finalmente vê-lo novamente. No final das contas, Sarah não tinha ideia de que Renata estava mantendo isso em segredo do marido. Ele perguntou à esposa se poderiam conversar um pouco, e ela acenou com a cabeça e o acompanhou até a sala. Jonas fechou a porta antes de perguntar a ela o que estava acontecendo ali. Renata negou tudo no início, mas eventualmente cedeu e contou a verdade. Não apenas sobre Sarah, mas também sobre o senteto batendo na porta. Jonas ficou feliz por ela finalmente ter se aberto, mas agora tinha ainda mais certeza de que queria o divórcio. Ele perguntou por que ela não tinha ajudado o senteto, e a resposta deixou mais angustiado. Ela simplesmente disse que o homem era nojento. Jonas sorriu quando disse a ela que na verdade ele era um mendigo. E ela ficou muito envergonhada. Eles tentaram conversar por mais algumas semanas, mas Jonas sabia que simplesmente não poderia ficar com alguém tão egocêntrico e arrogante. Por fim, ele pediu que ela assinasse os papéis do divórcio e Renata ficou com o coração partido. Ela provavelmente estava mais triste por perder o dinheiro do que por perder Jonas. Além disso, ela tinha que voltar a morar com seus pais agora, e isso significava o fim de seu estilo de vida luxuoso. Jonas ficou feliz com sua decisão e contratou Sarah para trabalhar para ele novamente, até mesmo aumentando seu salário. Meses depois, ele finalmente conheceu outra mulher que compartilhava os mesmos valores na vida e juntos formaram uma linda família. E assim, chegamos ao fim da nossa top história de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!